Olá, bem-vindo à Casa dos Bineiros, sim. Meu nome é Leandra e vamos falar de comida judaica. Nossa receita de hoje é o pão lafa. Ele é tradicionalmente usado para embrulhar o sanduíche de falafel, a shawarma ou molhar na shakshuka. Fica uma delícia. Vamos lá? Nós vamos precisar de 4 xícaras e mais um pouquinho de farinha de trigo, 1 colher de sopa ou 10 gramas de fermento, 3 colheres de azeite, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 xícara e meia de água morna. Nós vamos começar colocando a água, o açúcar e o fermento. Nós vamos mexer e vamos deixar fermentar um pouquinho. Passados 5 ou 10 minutinhos, nós vamos acrescentar devagar farinha, um pouco da farinha, o sal e mais a farinha. Vamos mexer. Vamos na massa. Ela vai ficar macia. Um pouquinho grudenta até, ainda. Sovei. Agora eu vou acrescentar. aproximadamente as 4 colheres de óleo. Incorporado o azeite, vamos cobrir e deixar fermentar por aproximadamente 6 horas. Ela vai ficar uma massa muito leve e saborosa. Seis horas depois, nossa massa cresceu. E agora nós vamos moldar as nossas lafas. Vamos espalhar um pouquinho de farinha. vamos dividir. em 4 pedaços. vamos abrir. e vamos abrir de forma fina, mas não precisa ser demais. Ela vai ficar mais ou menos meio centímetro de espessura. Vamos tentar fazer o mais arredondado possível, mas se não der, não tem problema algum. Ela só precisa caber na nossa forma ou frigideira. Originalmente, essa massa é assada num forno de cerâmica, mas não é por isso que a gente não vai fazer. A gente pode usar uma pedra de pizza dentro do forno, dá um pouquinho mais de trabalho, ou uma frigideira de fundo grosso. Se você também não tem, uma chapa de ferro fundido também funciona. Não tem? Não tem problema. Uma wok emborcada também funciona. O importante é ela estar aquecida, porque o pão cozinha muito rápido. Abrimos os nossos pãezinhos. Agora nós vamos aguardar uns 20 minutinhos até ele dar uma crescidinha e depois vamos assar. Passados os nossos 20 minutos, vamos assar o nosso pãozinho. A gente pega ele, coloca na nossa chapa quente. Ele não vai demorar para ficar pronto. Cerca de 3, 4 minutinhos de cada lado. Se você deixar a massa mais grossinha, quando ele vier para assar, ele vai crescer e ficar mais fofinho assim. Esse queimadinho não tem problema, ele dá um cheirinho de defumado o pão. Esse pão, você pode até abrir o meio para rechear. Fica muito gostoso também. Eu vou tirar, colocar no meu prato e cobrir para ele não secar. Se você quer ele sequinho, deixa exposto. Se você quer ele mais fofinho e maleável, cubra ou retirar. Esse pão, se você quiser servir ele sozinho, Passe uma camada de manteiga com ervas. Manteiga com salsinha. O que você gostar? Fica uma delícia. Se você for acompanhá-lo de legumes, vegetais, pode usar assim mesmo com manteiga. Se você for usar como acompanhamento de alguma carne, preste atenção nas leis das cachirutos. Tirando o nosso último pãozinho, Se eu quero ele macio, eu mantenho coberto. Se eu quero ele mais fresquinho, eu deixo fora. Ele fica maravilhoso somente com azeite e sal para um lanchinho. Enrola a chacchuca, enrola o falafel, enrola o shawarma, serve de colher a chacchuca. É delicioso. Já vou recomendar a vocês. Guarde essa receita, deixe seu pãozinho pronto, que na próxima semana eu vou ensinar um shawarma caseiro, que não precisa de equipamento. É muito facinho. Essa foi a nossa receita de hoje. Lafa. Um pãozinho multiuso. Sanduíche no shawarma, no falafel, ou mesmo para comer a chacchuca. Guarde essa receita e deixe ele pronto para a semana que vem. Nós vamos fazer um shawarma caseiro. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais. Shalom! Tchau! 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 Tchau!